O amor é um complexo fenómeno, num programa que desvenda a química escondida no nosso dia-a-dia, pode parecer estranho falar de amor, quase sempre celebrado como um fenómeno espiritual, por vezes apenas físico, mas raramente visto como resultado da ação de algumas substâncias químicas sobre o nosso cérebro. Sem querer diminuir tão nobre sentimento, a verdade é que o amor é um complexo fenómeno neurobiológico, baseado em atividades cerebrais que incluem o desejo, a confiança, o prazer, a recompensa e que envolvem a ação de um número elevado de mensageiros químicos. Quando duas pessoas estão apaixonadas, existe mesmo química entre elas. Os cientistas já encontraram muitas relações diretas entre os compostos químicos que circulam no nosso sangue e atuam sobre o nosso cérebro e os comportamentos que temos nas diversas fases do amor. Numa primeira fase, o desejo sexual é despertado pela circulação das hormonas sexuais iniciada na adolescência, a testosterona nos homens e o estrogênio nas mulheres. A segunda fase é a fase da paixão. Perdemos o apetite, não conseguimos dormir, os nossos pensamentos passam a girar em volta da pessoa amada. Tudo isto acontece pela ação de um outro conjunto de compostos químicos que atuam no nosso cérebro, os neurotransmissores, a noradrenalina que acelera o bater do coração, a serotonina que nos leva a ficar fixados no objeto da nossa paixão e a dopamina que nos faz sentir felizes e até um pouco tolos, só com um sorriso a um olhar. Conseguem reconhecer os sintomas. E porque ninguém consegue manter-se eternamente neste estado de euforia, passamos à terceira fase do amor, a fase de ligação, garantida pela presença de duas hormonas que se libertam durante o ato sexual. A oxitocina, a chamada hormona do carinho, e a vasopressina, cuja presença se acredita ser indispensável para garantir a fidelidade dos parceiros sexuais. Estudos recentes dão também algumas pistas sobre a forma de os homens aumentarem o interesse aos olhos das suas parceiras. Mas isso é algo que não vou revelar aqui. Para saber mais sobre a Química do Amor, visite o nosso site, aquimicadascoisas.org ou então procure-nos no Facebook. Aquimicadascoisas.org Obrigado.